Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera, bem-vindos de volta do War Fortress aqui no canal do Waka Mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha e eu quero dar uma olhada no nosso squad galera Eu quero ver de qual que é, o Wolf Bullion é um dos principais ali, tem o Vitor também Mas como é que esses caras estão se saindo aqui? É um outro Wolf Bullion, não é você Aqui, esse cara aqui por exemplo Vamos pegar ele aqui, ok? Vamos ver as habilidades de combate dele Disciplino talentoso, fighter talentoso Habilidoso com a espada Habilidoso, dodger Ainda não é um cara tão bom pra utilizar shield Ainda não é um cara tão bom pra utilizar armor Interessante, ok? Legal, perfeito, ok? Esses caras fazendo aí o que eles tem que fazer, né? Que é treinar nesse momento Eu tinha que marcar aqui com mais alguma coisa? Eu acho que não, certo? Eu acho que não, eu acho que era só Barracks aqui mesmo Eles guardam as coisas aqui, no geral No caso essa mulher aqui tá parada em cima desse weapon hack Mas isso é isso Ah, eu poderia Tamborir aqui, exato Eu posso pedir, falar pra eles também Estocar as coisas aqui What level? Ah, eu posso fazer isso Nesse momento Eu preciso de mais weapon hacks aqui Eu preciso de mais weapon hacks aqui Um pouco mais de weapon hacks Eu preciso de mais também Mais dois de cada, pelo menos Deixa eu construir isso aqui Rock weapon hack Ok? E rock armor strength Perfeito, ok? For alguém faça isso aí Thank you very much E é isso Deixa eu fazer uma parada Senão aqui lá não vai sair Eu vou aqui nos storm molders Ah, já está Qualquer um pode fazer, né? Então tá tranquilo Seria interessante, talvez, então Fazer mais alguns stone workers Talvez A gente tem um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco stone workers Tá tranquilo, né? Tá tranquilo Legal Ah, outra coisa que eu quero vir É vir pra cá, galera Que eu quero mostrar o que eu fiz aqui pra vocês Eu criei isso aqui, né? Debaixo da terra Maravilhoso O que isso pode não pode ser aqui? What the hell? Why? Vamos fertilizar isso aqui? Não Vamos Tu-tu-tu-tu-tu Velho, não tem nada que eu posso plantar? Hum Pump helmets, talvez? Adoraria ter carry bushers aqui Mas aparentemente eu não tenho iPods Cintel Ok, sei lá Pump helmets Ok Posso encolher essas coisas? Deixa eu colher todas essas coisas aqui Pronto Ok Velhas aranhas aqui, né? Cave spider remains Cave spider remains Enfim Não quero que ninguém saia pra lá Eu estou me sentindo devidamente seguro aqui dentro Então tá tranquilo por enquanto Certo? Espero que eu não tenha feito nenhuma cagada, galera Espero que o Force não termine aqui Beleza, beleza Stray hand Uh, boa Mais galinhas agora Make soap Tá A gente não está conseguindo fazer soap Porque eu não tenho óleo Tudo bem Ah Importante Na real Tem um óleo que eu posso fazer da kitchen Que é isso aqui Render fat Tá vendo? Derable blob Pera Glob Fat Era pra eu ter do porco Que foi feito aqui fora Certo? Aparentemente não Só sobrou a carcaça Aqui Os nervos E etc Sei lá galera Eu não entendo O que eu não consigo fazer soap Tá faltando alguma coisinha Que eu realmente estou deixando passar E não estou vendo Almond Twin Almond Twin Essa Twin aqui está próxima de um Sai daqui Sai daqui Nada que a gente possa cortar Certo? Realmente nada que eu posso cortar aqui Vamos ver se esses caras me atacaram ainda Tive uma parada Todos eles estão aqui ainda Todos eles Só que a quantidade de morto vivo Segue aumentando Uh, tem um visitante lá ainda Ele ainda está vivo por aí Ok Mas a quantidade de morto vivo Segue aumentando O que é um problema O que é um problema Na real não, né? O necromante não está aqui Eu acho que não está aumentando não Acho que é impressão só A galera vai pegar as tranqueiras delas aí Estou no Corf Dwarf Está ótimo Falta o Wood E aí? Eu preciso cortar madeira Não tem jeito Tá, eu vou cortar desse lado Cortar essas árvores desse lado Cara, que medo Que medo Que medo Habilidades Combate Deixa eu ver Ainda é horrível Véi do céu Luquinha Você não treina não, velho O que você está fazendo da vida? Você não deveria estar treinando? A galera coloca os equipamentos aqui Tá vendo? Que legal Tô lutando com quem? Véi do céu Mataram o cara Mataram o cara, velho Tá foda isso aqui, velho Nós estamos matando todos os meus visitantes aqui Ah, agora que era pra eu Tá indo bem, né? Nós estamos matando todos os meus visitantes Ah, to eat Não sei o que isso aqui faz, não Eu ainda não tenho nenhuma planta que consiga trazer óleo pra mim Que é um problema Eu preciso cortar isso aqui também Isso também é importante Corta ela aí, por favor Se a gente tem um pouquinho de madeira Já dá uma ajuda Quem vai cortar aqui não? Bom, agora tá piscando Quer dizer que alguém marcou aqui pra cortar, certo? Fechamos de Asper Tá bom Ok, aqui Ok, não? Ok, não? Pronto Levei Quem é você? É o Cássio Ok Então, se foi lá Cortou a madeira E beleza, né? Tá ótimo O que que tá isso aqui? Montier Gloves Ok Finalmente várias galinhas, galera várias galinhas aqui surgiram deixa eu ver como é que tá isso aqui ó essa aqui são as iniciais e olha só o mal a gente pode matar todas as iniciais aqui eu acho isso é muito sincero e os butchers em todas elas e daí a gente deixa isso aqui habilitado E aí e os galinhos os negócios estão vindo para lá porque eu não marquei para eles ficarem aqui né o rap 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 e deixa eu marcar aqui galera um segundo Ok então desmarcado morou para caramba muito bicho meu Deus é mas eu tenho que fazer isso porque a gente quer matar os bichos meu Deus olha a quantidade de pintinho saindo meu Deus do céu tá real gás e vamos ficar fazendo isso aqui para sempre agora e é muito bicho e é muito bicho meu Deus e é o ataque da bicharada aqui isso sim tá bom ele ontem limestone first caravana vai chegar sabe o que que significa mais mortes e basicamente significa isso vai já que você tá querendo tanto eu deveria ter um botão para ordenar que ele fosse que você é a bater por aqui né você clicava que ia que aparecia o velho por que que você tá indo embora eu acho que eu não errei mas é de fato não a galera que deixou ele aqui fora não não tinha saindo ali só zoeira e coloca os bichos lá dentro por favor vamos pegando os ovos tá já mataram as galinhas eu nem vi não mataram não estão enrolados aí fazendo outras coisas né tudo bem e ok agora e pra cá que tá tudo bem tudo tranquilo agora tá plantando acho que talvez eu tenha plantação demais talvez eu vim aqui peço as plantas tá ok e eu não vou colocar isso aqui urgente deixei de fazerem outras coisas também mas bom então nossa primeira galinha aqui foi destruída com sucesso aqui ó chicken fat tá vendo então nós vamos lá e aqui na kitchen e batalho lá e eu não posso fazer isso ó e eu deveria ser capaz e fazer isso talvez o exato eu peguei alguns gansos ok tava tentando entender que que era aquilo ali mas é exatamente isso e agora eu acho que a gente vai conseguir fazer sabão finalmente e essa mas são blocos acho que eu acho que foi um negócio que eu consegui aqui e pegar um live barrow aqui e daí talo e talo na verdade talo e plum wood e aqui acho que gente feito o teste plantar tranquilo e aí beleza então agora tem um monte de sabão aqui exatamente o que a gente precisava legal falando nisso galera uma parada que eu acabei não mostrando para vocês foi isso aqui ó eu construí meio que um hospital aqui tá deixa eu até marcar aqui vai ser não tem hospital é de fato não tem a ideia é que isso aqui seja um hospital mesmo tem que eu tenho que marcar como mid zone ok isso exatamente novo hospital eu preciso de um chefe médico vamos fazer isso eu acho que eu não tenho ninguém bom para a posição agora né antigamente até tinha agora não mais deixa eu achar um cara aqui para ser o nosso chefe médico tá realmente eu não tenho ninguém salvo engano mano eu tenho um cara que até é decente aqui bom doctor por exemplo é o salix tá bom ok salix welcome to the gang o minuto está começando a ficar chateado com o que ele tem velho do céu para é ótimo que você tem então temos um chefe médico tá pode ser para qualquer um precisa de thread precisa de globes precisa de splints precisa de crunch precisa de power of cast precisa de bucket precisa de sabão simples né tá você é um bom cirurgião e você é um bom bom doctor fica de médicos tá ótimo na real nem precisa disso tudo deixa só o salix aqui por enquanto diagnostician não pode ser ele não pode ser ele ah pode ser ele sim ah ele não pode estar nas duas coisas ok então realmente não pode cirurgião eu acho que tem um cara que é bom de cirurgia que é o remônio bom no doctor tem o salix que é muito bom nisso pra doctor sei lá pode ser qualquer um pode ser o gabriel porque sim e diagnostician eu nem sabia que do que agora era separado quando eu mexi com isso aqui era tudo junto juro pra vocês estou aprendendo isso aqui agora isso aqui pode ser qualquer coisa que tenha pode ser sei lá pode ser o nilo porque sim ele é o nosso diagnostician é isso tá bom tá bom então tá todo mundo aí então preciso dessas tranquenas que eu não tenho e aí tá aqui então vamos lá barras e blocos aqui tem sabão beleza só que não é só sabão que nós precisamos dreads, cloths, splint, crunchs tá vendo se virem eu até tenho essas coisas em algum lugar só não quero ter que micro gerenciar pra elas aparecerem eles se viram deixa a galera carregar todas as tranqueiras o que a mic já carregou né uma coisa que eu deveria fazer é justamente aqui em barras e blocos eu gostaria de colocar ossos aqui também deixa eu achar galera um segundo pensando bem galera eu não tenho certeza se o osso dá minha asma eu acho que não pra ser muito sincero mas como eu não tenho certeza eu não vou passar isso lá pra dentro não deixa aí fora mesmo tá certo legal então isso aqui tá ótimo os animais estão aqui agora a gente não vai perder eles nós temos uma bela defesa aqui eu só não tenho um esquadrão ainda que atira flecha né seria interessante ter um esquadrão que atira flecha seria muito interessante só que eu não acho que eu tenha anões suficientes pra fazer isso vou ser muito sincero então talvez seja melhor na real esse esquadrão aqui poderia ser assim é você? é o Valdemar? o Machado aqui Júlio César habilidades combate tá esse esquadrão aqui eu quero editar o equipamento dele atribuir uniforme quero que vocês sejam arqueiros o Nilo e o Júlio aqui esse esquadrão tem que gostar dessa ideia ok será que eu consigo colocar mais gente aqui? seria interessante pelo menos mais uns quatro ou cinco pode vir sei lá Bruno mais alguém aqui mais alguém aqui tudo somo pra caramba e quem mais? o Deep certo? e basicamente isso tudo bem? legal perfeito então quanto para os squads eu gostaria ainda de olhar isso aqui ok isso aqui isso aqui tá até ok só que deveria ser capaz caramba caramba como que seta o que que vai ser de treinamento para eles um segundo pessoal deixa eu achar isso aqui porque tem como você setar quais tipos de botes eles vão utilizar para para combate quais tipos de botes eles vão utilizar para treinamento deixa eu tentar achar isso aqui só um segundo pessoal aí galera realmente não consegui achar mas tudo bem a gente não tem não tem boas flechas também só tem flecha de madeira então não tem muito o que fazer deixa eu ver se esses caras vão treinar eu gostaria de ver esses caras treinando tá eu quero inclusive clicar aqui para ver se esses caras treinando that's all eu quero ver vocês treinando quero ver como é que são como é que ficou o treinamento desses caras e aqui se vai rolar aparentemente eles não se importam tá rolando são os recrutas o treinamento desses caras é porra e a rua estrente acabou ok deixa eu inclusive construir aqui então military armor estrente isso aqui para cá ok mais military o weapon hack aqui vai ser outro stone vai ser outro stone aqui mesmo tá ótimo assim eu vou ter 10 aqui e eles conseguem guardar as coisas aqui e eu fico feliz com isso estão colocados aqui eu não sei porque vocês não estão treinando provavelmente ainda não entendi vocês em teoria estão treinando só que não né eu vi alguma coisa ali deixa eu ver isso aqui galera vamos pôr o julio aqui deixa eu tocar alguma coisa vou comer e agora mais um rooster tá pegou os equipamentos dele ali agora sim agora tudo bem ok deixa eu fazer uma parada aqui rapidinho galera vamos lá eu quero ordenar algumas coisas aqui letter armor letter armor tá eu quero fazer aqui também letter hum backpack nós vamos precisar letter buckler não cap cap seria interessante cap letter cloak letter não tem boots até no bloco ok letter helm ok letter high boots legal letter que mais que tem aqui weaver eventualmente nós vamos precisar ok trouser exatamente o que eu estava precisando letter weaver perfeito então vou cancelar o cap aqui pronto e o restante pode ser espero que eu tenha couro pra tudo tá espero que eu tenha couro pra tudo se a gente não tiver deixa eu até ver isso ok até onde eu me lembro agora eu tenho um pouco de letter armor aqui na real interessante até um pouco de couro aqui não tá ruim não deixa eu ver letter letter mesmo tenho 60 só talvez não seja suficiente não gostaria de ficar sem letter de tudo mas vamos tentar vamos ver se esses caras vão conseguir treinar também porque não me parece que eles estão treinando pra ser muito sincero e o Jaime vai ver dormir aqui simplesmente porque sim certo bom não é o Jaime também tô olhando errado na real o cara que eu tenho que olhar é o cadê aqui o Júlio César pronto esse aqui é o cara que eu tenho que olhar o duro que ele é o capitão da guarda então isso também pode estar interferindo um pouquinho seria maravilhoso eles treinarem nesses bagulhacos aqui não fiz pra isso fiz pra isso aqui ó tá no combate individual parece interessante vai aprender bastante sobre flechas assim ok deixa eu subir os quivers aqui que eu acho que é a parte mais importante e eu deixei por último pronto terminou o mandato do Tayon ok ok é não parece que eles querem treinar aqui não não sei exatamente porquê mas é bem isso ele é maravilhoso hello there treina lá pô faz uma combate what the hell tá bom whatever né deixa os caras aí deixa eu pegar esses outros quais também mandar treinar eles também vão treinar para de zoeira aí vai ter o treinar todo mundo treinando todo mundo treinando que eu quero me livrar dessa seed aqui o mais rápido possível e tá foda pega aí vai treinar tal inclusive deixa eu ver aqui galera o que que tá faltando pra gente fazer de steel a barra de steel ok steel meio shirt steel shield falta green solta bastante eye bolts então nem se fala mas aparentemente as luvas terminam é isso todo mundo tá de luva tá com letter tá com letter não tá com coisa não tá com meio shirt e tá com ué what the hell tá errado é isso que ele tá como é você breastplate sword um brinco porque sim e e é isso é sei lá entendi não tudo bem galera todo mundo ali se tornou um sword dwarf interessantíssimo o mundo resolveu vou ver alguém aqui eu não tenho ninguém com elmo né incrível que é incrível tá com meio shirt mas não tá de breastplate tá 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 então as coisas estão funcionando um pouquinho diferente do que costumava porque em teoria eles deveriam estar com a shirt meio shirt e também essa aqui já tá com steel left e steel white gown tá vendo e steel grips também esse cara aqui tá bem armadurado só que eles não estão utilizando as breastplate eles não estão utilizando as breastplate eu não sei exatamente porquê mas não estão o que é interessante eu vou dizer outra coisa tá bom ok deixa eu ver aqui galera rapidinho porque eu tinha mandado minerar um monte de coisa aqui e acabei esquecendo aqui por exemplo aqui minerei todos os venhos aqui que eu achei aqui é um negócio que eu tô construindo aqui é um lugar que eu estou pegando pedra basicamente então estou pegando bastante pedra aqui ok agora tem mineração aqui pra fazer tranquilo tá bom deixa acontecer né agora nossa principal pedra vai ser steel simplesmente porque assim é o que tem precisando de madeira de novo e aí bota isso aqui bota isso aqui também mais algum pra cortar willow rock essa aqui também é basicamente isso né essas outras aqui eu não quero cortar nenhum certo não tem nenhum aqui que não seja frutífera ah não tem não tem nenhum aqui e aí tem aquela ali também cortando aquelas outras que elas não estão na minha zona de coleta então tá tranquilo tá o cara foi eleito de novo termos isso aqui o que? e vocês estavam brigando bota real briga de bicho oito milhões de bicho aqui dentro também né human experiment finding onde? é esse morto aqui ai ai tem gente morrendo aqui cara tem muita gente morrendo mas tudo bem o cara vem visitar é morto na hora basicamente é assim que acontece caravana nunca mais passou aqui né eu até parei de fazer os crafts um coelho brigando velho pra matar até o coelho vai embora vai vai embora não tá afim ok tá a gente tem uns Spearman tem uns carinhas aqui e tal interessante deixa eu pegar essas madeiras aqui só que eu vou fazer galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio eu vou jogar mais um pouquinho off eu quero atingir algumas coisas aqui e nós vamos voltar no próximo episódio o próximo episódio tem uma surpresa mas espero ter vocês comigo um abraço noc e até mais tchau 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 tchau